Fala galera, eu sou o Paulo aqui da Estúdio PC, falando diretamente aqui da nossa bancada de teste, galera, pra dar um aviso aí pra vocês aí, fiquem ligados que é o mês inteiro de Black Friday aqui na Estúdio PC, galera. Diferente de outros lugares aí que vai ser somente no final de semana agora do dia 23 de promoções, brindes ou alguma coisa, vai ser o mês inteiro, galera. Então você tem até o dia 30 pra fazer a compra no site da Estúdio PC e tá levando esses brindes, beleza, galera? Vai tá toda a descrição aqui, vai ter o link ali mostrando pra vocês o regulamento de quando começou, lógico, até agora já tem, então a partir desse vídeo aqui, galera, já tá valendo, tá? Já tem uns dias pra trás, comprou qualquer computador na Estúdio PC, você já vai ganhar um dos três brindes bem legais, galera. Como ano passado, a gente disponibilizou esse ano também vários brindes pra vocês e ainda bem melhor. Então de forma bem rápida, galera, entrou no site da Estúdio PC, viu o computador, viu o símbolozinho ali de um kit gamer completo, então você vai levar na faixa, viu, galera, sem custo algum. Você vai levar um teclado, um mouse e um mousepad, galera. Então, você entrou no site, viu um outro computador ali com um símbolozinho de brinde de um SSD, você vai levar um SSD na faixa, galera, isso mesmo, a gente vai montar a sua máquina, já com um HD de 1TB lá que você colocou e vai mais um SSD 120GB na faixa aqui por conta da Estúdio PC pra sua casa. Agora você tava navegando mais e viu um outro computador com símbolo ali de um teclado mecânico, galera, ou seja, vai um teclado mecânico RGB pra sua casa também na faixa, galera. Então, são três brindes super legais, dá uma navegada lá no site e você vai ver, tem várias máquinas no computador, com certeza uma vai te agradar. Qualquer dúvida, galera, contato arrobaestúdiopc.com.br, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, do telefone e tudo da loja aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês, galera. Então aproveite a promoção aí, até o dia 30 aproveite aí a Black Friday da Estúdio PC, galera. E a gente volta já já com mais vídeos aqui, dando outras dicas pra vocês até o final do mês, galera. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho